Olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava Sai disso, não, não é pra vocês Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Reféu versus Alvarenga Reféu começa, geral Eu quero ver, eu quero ver Segue Olha só, alfa, cê vai comer alfafa Porque no meio de todos você não é um macho alfa Cê tá sabendo que não dá pra ser assim que é Hoje eu bato o tambor, eu vou vir de tamboré De tamboré, tá, pode parar Meu mano, que a rima que eu faço agora Te mato, te esculachando Cê sabe que cê é fraco E não atinge a meta Eu vi pra ser um macho alfa, cê é programa, é fraco, é beta O programa é fraco, é beta, cê não entende Só que em questão de ômega, um dia cê aprende Ateno no seu ritmo, não fala o papo reto Quem sabe até assim você entende esse alpamento Um dia vou aprender, calar sua boca e mandar hit Quem veio pra fazer neto, o alva vem pra mexer beat Aí você não bate, aqui mexe com a parte Mas comigo cê não aguenta, cala a boca, tá com a parte Cê veio pra mexer no beat, cê tá em prejuízo Beat pra beat neg, eu te mato, improviso Não preciso fazer um beat em cima do PC Que é pra matar você na sua tela, teu PT Só quero te matar breve Cala a boca e faz a foto Então faz um favor, gri, trova isso logo Aí eu te mato, o beat do gri Que cê é o entusado, cê é o ex do analista Vai matar o beat do crise Todo mundo ouviu, então nesse cê tomou um coro Que esse é do MV Bill É foda quando a referência você não pegou Só que esse é MV Bill Eu faço na batida Tipo a primeira batalha que eu vi na minha vida Tipo que você sabe que é estilo vagabundo Seu estilo é ser um merda e apanhar passou no mundo Sim, tá pra ser o meu irmão Ah, moleque Minas batalhas acertou, minha levinha Estamos ao live Aqui em vote ultra, revel, vote de sua parede Cala a boca Caraca, rapaz Caraca, rapaz Nossa, isso tá dando um coro Cala a boca Isso é bom, isso é tudo E aí E aí Eu vou usar Eu vou usar Ua, cê é no marinha, cê é turo No, meu smartphone Ai, ARC beach E aí Eu vou usar O tempo É livro O tempo Tá O tempo E quem tem flow? Vai matar! E quem não vê? Vai morrer! E quem tem flow? Vai matar! Quero ver, quero ver! Sangue! Quincy recado, moleque, Faça um bagulho e me pede seu corpo... Percebido se você jogar o que e fale que outro você vai... Você fala que é no meio de barril, Por isso sua mente é lava. Você cai no barril, ó! Pinto ele! Pica pau no fonte do Niaga! Esse é meu parceiro, vocês sabem Que agora eu faço no freak! Se é o vagabundo, é preocupado no mundo, fazer muita bola, tudo pede pra ti! Perdeu pra mim saber que você é flaca, Pica pau no fonte do Niaga, Esse é um reféu, que ele é um broxinho... É a ponte, é a do Viagra... Eita! Olha a questão de velho, vou falar pra você Não fala de velho que você não é novo Volte pegar ele, nossa, seu RG Ó, sabe que pra você não deu agora Cê sabe que você se lude Todo mundo é velho e você é novinho Cê tá chamado de quantidade e peitude Ih, isso é que é o RG do Rob Basulha é muito bom que eu faço rima, né? Esnobe Só que você apanha e agora não tá na pista Que você vai conhecer hoje TVF Paulista Sempre paulista Sua rima foi moral Só que você é preguês, perdeu mais uma vez É ropa fiscal Você não tá no improvisado Cuidado, separando um banco Você não foi bloco, tá negativado Bloco, 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 bloco A refamília é a locação, certo? Número 1 pra Refel Número 2 pra Alvarina Ai, bloco Ai, tira esse marco Ai, tira esse drivers Você não foi bast Covid Lá, tira esse euzinho Colocando praia Cara da tarde Se macht a benção Boca da arm hers Gostou coisa Lançou a draga de beguirinha Troca central Beguirinha 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 Fica doida e me chapar de louvão Ei, Cris Boa, boa Boa, boa Boa Fazemos um grande Boa, gente 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 Vai, vai Boa, gente Mata, caralho Pega Pode, pode Aí, cê sabe, mano Que não tem Que a rima que eu passo hoje Não tá na pista Mano, sabe que eu não sei o ponto de vista Porque a minha rima que hoje Vai te arrancar da lista Não vai arrancar da lista Que você não é artista Pensando assim, piquei no C, é só um crescidista E fique otimista Pra ter essa conquista Hoje não conseguiu Vem lá somente a salavista É a salavista É a salavista Eu sou o otimista E você é muito chato Sou tipo otimista Do naipo e do centroavante E sempre que acredito E da vitória Campeonato Mas fica tenso Seu otimista Vem lá E da falta É igual carência Sendo que tá caro pra você E não gostou Eu sou velho E você apanha hoje Pro titio avô É Alguém vai explicar Então sai fora do queijo E não larga no meu sofá Aí, cê sabe, tu barulha referência A rima que eu passo hoje Acaba com sua mente Que sofá que cê tá vendo Todo mundo tá no chão Igualzinho a mobília Somente a imaginação Então é o único grave Você tá tédio Que é imobiliário Vai poder comprar seu prédio A sua boca mal Você é esnob O sofá que eu falo Cê saiu Da porra do colo do bome Aí, cê não lembrou de RG Lembra do comédio Ele tá fudendo você O sofá é o colo do bome Nós entendeu Por que que no começo Dizem que o sofá era seu Ah, cê não lembrou de RG Tira cima que é seu assisto Que? Essa aqui é a proposta Esse que é meu sofá O alvaceito, o alvagota Foi só uma rima Só uma rima Foi só uma rima Que nada impede, dá nada Mamando pop na aldeia Mamando um refeio na leste E aí, a tia, a tia, a tia Oi, a tia, os arrasão A e aí, o alvaquete Ai, a tia, o alvaquete A e lá, a tia Muita passe, STUDY Ai, galera Você falou que senta nele, é o papo do rapaz, você senta aqui as rabas e ele te abraça por trás, você tá sabendo assim que vai, com a grana casa farinha, a poltrona do papai. Que vergonha alheia, que vergonha alheia, caralho. Liberaram, que entraram na escola, fulgou. Sai fora. Eu vou ser louco, o Bob Ness, 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 o Bob Ness. Refel, dois para o Alvarenga E é isso? Refel, cau próxima Fali, rapaz, oh, aceitou com Gordon... Mas vou com a minha mob pra outro estado Cantei pra E5 na escola, o chuchu tá lotado Menopit, uma foto dentro do mercado Cadê sua derrama, deu um paco na conta